A Organização das Nações Unidas informou nesta sexta-feira que palestinos estão retornando para o norte de Gaza, região que havia sido ordenada a ser evacuada por Israel. O motivo é o fato de que, mesmo no sul de Gaza, eles continuam sendo alvo de bombas. Há uma semana, o governo de Israel avisou que iniciaria um ataque contra o norte da faixa de Gaza e, portanto, pedia que a ONU ajudasse a evacuar a população palestina. A entidade alertou que isso seria impossível, já que envolveria o fluxo de mais de um milhão de pessoas. Mesmo assim, de forma espontânea, milhares de palestinos tomaram o rumo do sul de Gaza, na esperança de se proteger. Segundo a ONU, porém, parte dessa população continua sendo alvo de ataques, mesmo na região onde supostamente estaria protegida. Na madrugada desta sexta-feira, Israel voltou a bombardear Gaza, atingindo áreas no sul, onde os palestinos haviam sido orientados a buscar segurança. As autoridades israelenses apontam que mais de 100 alvos foram atingidos, mas insistem que se trata de locais que serviam aos grupos terroristas. Ao menos cinco caminhões com mantimentos e água estão estacionados do lado egípcio da passagem de Rafah e aguardam autorização para atravessar para a faixa de Gaza. A autorização e o anúncio de ajuda humanitária para a população palestina foram feitas na quarta-feira, mas ainda não ocorreram. A previsão da Casa Branca é de que a abertura para a passagem da ajuda ocorra ainda nesta sexta. A expectativa da Organização das Nações Unidas, porém, é de que o auxílio só tenha permissão para entrar no sábado ou domingo. Parentes de um brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza morreram em um bombardeio no norte do território, segundo a Embaixada do Brasil na Palestina, nesta sexta-feira. Hassan Rabi, brasileiro que integra o grupo levado a casas no sul de Gaza pela Embaixada, afirmou que seu primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo que atingiu o prédio onde viviam. A Embaixada brasileira confirmou as mortes.